Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Valença, estudaremos em parte, né, por se tratar de um conteúdo extenso. Eu não irei abordar toda a lei orgânica, tá, e sim aqueles artigos que eu considero mais importantes, que eu vejo sendo cobrados mais em prova. No entanto, vocês fiquem à vontade para fazer o estudo completo, a ideia aqui é facilitar o seu estudo, ok? Bom, em breve eu também estarei disponibilizando um simulado contendo 50 questões sobre essa temática. Quando ele estiver pronto, eu colocarei aqui o link na descrição do vídeo, ok? Vocês podem ficar acompanhando aqui através dessa sequência de vídeos sobre esse tema. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Valença, falando dos seus princípios fundamentais, né, que estão presentes no primeiro artigo dessa lei. Que princípios são esses? A autonomia. A autonomia aqui refere-se a uma auto-organização, uma autogestão, tá, dentro de princípios, claro, dentro de uma base legal. O princípio da sadania que deve ser oferecido a todos os cidadãos, né, que é exercer os seus direitos e os seus deveres dentro de uma sociedade livre e justa. Também a dignidade da pessoa humana, né, também que deve ser oferecida a todos, né, condições dignas de moradia, condições dignas de saneamento básico, de saúde, de educação. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então aqui fala sobre o caráter social do trabalho, né, o trabalho muito mais como uma fonte de renda, ele também tem esse que social, né, na qual o trabalhador, ele tem, ele pode exercer o seu trabalho, ter a liberdade de escolher o seu trabalho, né, e de também de fazer parte do mercado, né, ter a liberdade de ter iniciativa para exercer um tipo de serviço dentro de uma sociedade. O pluralismo político fala sobre a diversidade em relação aos partidos, né, que todos devem possuir os mesmos direitos em relação a exercer o seu poder político e, claro, que esses direitos devem ser exercidos dentro de um procedimento eleitoral que deve ser pré-definido. E, por fim, né, que o município de Valença tenha como princípio fundamental o seu território, o território próprio, ou seja, que tenha um limite definido em relação ao seu território, demarcado em relação à sua área de funcionamento e organização própria. Bom, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a fonte do poder é o povo e ele repassa, né, transfere esse poder para um representante político, mas o poder ainda é dele. Tanto que o povo pode, por exemplo, elaborar projeto de lei que vai passar por uma aprovação prévia, né, pela Câmara, tem que ter um quantitativo representativo, 1%, 5% do eleitorado, mas sim, o povo pode também exercer o seu poder através de referendos, através de plebiscitos, né, através de votação popular e também de iniciativas de leis. Vamos fazer a nossa primeira questão desse vídeo. Em breve estarei disponibilizando, tá, um simulado com 50 questões sobre essa temática, vocês poderão estar adquirindo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos demais, né, na medida que eu vou fazendo outros vídeos. Vamos lá, são princípios fundamentais do município de Valença, exceto o quê? Letra A, autonomia, letra B, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, letra C, dependência territorial, letra D, cidadania. Bom, são vários, né, os princípios fundamentais, porém, dependência territorial não é um deles, na verdade, o município de Valença tem como princípio fundamental ter um território próprio. Portanto, gente, a letra C é a nossa resposta por ser a nossa exceção. Vamos falar agora dos objetivos do município de Valença, Bom, o que são? A constituição de uma comunidade livre, justa e solidária. Então, um dos objetivos de Valença é que a sua comunidade, a sua população, ela atue através de princípios de liberdade e de justiça e que haja solidariedade, que haja ajuda, colaboração, coparticipação. Além disso, a garantia de desenvolvimento local, integrado ao desenvolvimento regional e nacional. Então, o que? O município de Valença consiga se desenvolver, que seja assegurado esse município, princípios, ferramentas, instrumentos, possibilidades para que ele consiga crescer, se desenvolver localmente, né, já que estamos falando aqui no âmbito municipal, mas que esse desenvolvimento, ele aconteça junto, né, acompanhando o desenvolvimento regional e também o desenvolvimento nacional, né, que se o país está crescendo, se o país está recebendo melhorias, está tendo investimentos, que esses investimentos também cheguem ao município de Valença. Também um outro objetivo é a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Um outro objetivo é erradicar, eliminar qualquer condição de pobreza e de marginalização, de deixar alguém à margem da sociedade sem receber os benefícios, ou melhor, os direitos, né, que aquele indivíduo tem que receber, né, como o próprio nome fala, é um direito dele, né, e reduzir essas desigualdades, essas disparidades sociais, onde um tem mais e outro tem menos, tá? Então, a ideia é que haja essa erradicação, essa eliminação. Um outro objetivo é a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e qualquer outras formas de discriminação. Então, é promover a harmonia local, né, já que estamos falando de município. É promover, fazer com que todos se citam bem, que todos tenham seus direitos garantidos, né, e, consequentemente, se sintam pertencentes a esse território, a esse município, sem qualquer tipo de tratamento diferenciado, né, por conta de qualquer critério, por conta de qualquer fator, seja por conta de origem, raça, sexo, idade, qualquer outra forma de discriminação deve ser combatida. Um outro objetivo é o aperfeiçoamento da sua comunidade, prioritariamente pela educação. Então, a ideia é que aperfeiçoe, ou seja, que melhore, que dê condições para que a sua comunidade, ela se desenvolva, ela cresça, para que ela tenha, abra novos horizontes em relação à questão da mentalidade, da forma de pensar, da criticidade, e priorizando com isso a educação, porque a educação é a base de tudo. A garantia do desenvolvimento local, sem prejuízos dos sistemas ecológicos. Então, aqui tá falando o quê? Que um objetivo, né, do município de Valença, segundo a sua lei orgânica, é assegurar que o seu município cresça, desenvolva, né, se desenvolva, mas sem que prejudique o meio ambiente, sem que polua, sem que traga prejuízos à natureza, desmatamentos, enfim. Que se necessário for fazer algum tipo de atividade que cause impactos ao ambiente, que elas aconteçam dentro dos parâmetros legais, claro. E quais são os princípios, né, que vão reger o município de Valença? A autonomia municipal, né, é autonomia. Tem liberdade para atuar, autogestão, auto-organização, auto-administração, prevalência dos direitos humanos, tem que prevalecer a dignidade da pessoa humana, os direitos inerentes a qualquer ser humano, tem que prevalecer sobre qualquer outra coisa. A defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, né, da sua liberdade de ir e vir, de votar, de exercer os seus direitos, de ter opinião. Também a igualdade entre bairros, distritos e regiões, não pode haver uma distinção, né, em relação a essas formas de organização. Também repúdio ao terrorismo, à violência, ao tóxico e ao racismo. Repudiar qualquer forma de violência, repudiar, né, não tolerar de forma alguma atos racistas. Além disso, a cooperação entre os municípios para o progresso das comunidades. Então tem que haver, um dos, né, um dos princípios é que os municípios, eles se ajudem, eles se comuniquem, colaborem uns com os outros, tá, para que haja o progresso da comunidade como um todo, né, pensando de forma geral. Também a solução política dos conflitos, né, tentar mediar conflitos, encontrar formas que sejam pacíficas em relação à solução de conflitos. Também a integração econômica, política, social e cultural dos municípios brasileiros, é promover essa integração entre os diferentes setores da sociedade, entre as diferentes questões que envolvem uma sociedade, questões políticas, sociais, culturais e econômicas, fazer com que elas conversem entre si. Também o poder de associar seus municípios limítrofes e ao Estado para planejamento, organização e execução de projetos de interesse comum. E também um dos princípios é que o município de Valença ali pode sim se associar com os municípios que estão ao redor dele e formar parcerias, formar meios de colaboração, de cooperação para planejamento, para organização, para execução de projetos que possam conversar, se dialogar e ser comum a todos eles. Então, é a execução desses projetos comuns. Então, é sim um dos princípios dessa cooperação. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte. Segundo a lei orgânica do município de Valença, O pluralismo político é um objetivo que rege esse município ou a... Letra A. Pluralismo político. Letra B. Defesa da democracia para uma sociedade mais justa. Letra C. Aperfeiçoamento de sua comunidade prioritariamente pela educação. E letra D. Igualdade entre bairros, distritos e regiões. A resposta correta é a letra C. O pluralismo político não é um objetivo e sim um princípio, né? Assim como a igualdade entre bairros, distritos e regiões. E essa defesa da democracia para uma sociedade mais justa também não é um objetivo. A questão da democracia também aparece como um princípio, ok? Portanto, de fato, a nossa resposta é a letra C. Fala, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, como, por exemplo, as playlists da Banca IAM, tá? Que tem questões sobre português, né? Questões que foram formuladas por essa banca comentadas e resolvidas. Assim como a parte de educação, ok? Se o seu concurso, o seu cargo for de educação. É isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.